O Ministério Público da Holanda pediu a internação compulsória de um mineiro da cidade de Matipó. Begolian Mendes Fernandes, de 26 anos, é suspeito de matar um amigo dele, também brasileiro, o Alain Lopes. Ele tinha 21 anos. O crime aconteceu em Amsterdã. Segundo a promotoria, a perícia concluiu que Begolian desenvolveu um delírio paranoico em relação à vítima. O investigado se convenceu de que Alain era canibal e de que pretendia matá-lo e depois comê-lo. Ainda de acordo com o Ministério Público, o crime foi planejado. No dia 26 de fevereiro do ano passado, o suspeito foi à casa da vítima na capital holandesa, brigou e o matou a facadas. Begolian foi detido no dia seguinte em um aeroporto de Lisboa, em Portugal, com pedaços de carne dentro de uma mala. A previsão é que o julgamento seja realizado ainda neste mês de fevereiro.